Fala pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu vim falar sobre o produto Hot Gel. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse produto, se ele realmente funciona, se vale a pena mesmo estar adquirindo, então eu resolvi pesquisar mais sobre ele, entrei em contato com o fabricante do Hot Gel e ele me esclareceu todas as dúvidas. Então já peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma dica extra que vai fazer muita diferença no seu tratamento com o Hot Gel. Bom pessoal, para quem não sabe, o Hot Gel é um produto que foi criado para resolver problemas sexuais. Muitos homens passam por problemas sexuais como aceitação do tamanho do pênis, não está satisfeito, tem problema de ereção, ejaculação precoce, não consegue durar na cama com a mulher, não tem aquela energia e disposição na cama. Então esse produto, o Hot Gel, foi criado justamente para resolver todos esses problemas. Ele é um produto muito completo, ele é aprovado pela Anvisa, ele também é seguro, é composto por componentes naturais, então não vai te causar nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de alergia, nada disso, vai te trazer apenas benefícios. Como eu disse para vocês aqui, ele é um produto que foi testado em milhares de homens e foi feita uma pesquisa em que diz que 90% dos homens que fizeram uso do Hot Gel tiveram ótimos resultados, ficaram satisfeitos, resolveram o seu problema e uma pequena minoria de 10% acabou não tendo tanto resultado assim quanto esperava. Então eu resolvi perguntar para o fabricante o porquê desses homens acabarem não tendo esse resultado resultado e ele me explicou que muitas vezes os homens ficam na dúvida na hora de comprar, compra apenas um frasco do gel para testar e acaba não tendo o resultado que esperava. Então ele me explicou que o correto mesmo é você fazer o tratamento de no mínimo 4 meses com o Hot Gel, estar usando ele durante no mínimo 4 meses e se puder fazer o tratamento completo, pois o tratamento completo é o ideal, esse 90% dos homens que fizeram uso fizeram o tratamento completo e ficaram satisfeitos, então é o que eu indico para você, se você puder fazer o tratamento completo, eu tenho certeza que você vai sentir os resultados do Hot Gel e vai conseguir resolver esse problema definitivamente. Uma dica extra que eu dou para vocês pessoal é tomem bastante água, é muito importante que vocês mantenham o organismo de vocês hidratado, que vocês estejam saudáveis para que assim você consiga sentir mais rápido os benefícios do Hot Gel e resolver esse problema. Então eu indico que vocês tomem pelo menos 2 litros de água por dia porque pode ter certeza que vai fazer muita diferença no seu tratamento com o Hot Gel. Bom pessoal, o único motivo que eu tenho para dar para vocês tomarem cuidado com esse produto é que tem alguns sites vendendo ele falsificado, como ele está sendo um produto muito procurado pelos homens, tem alguns golpistas se aproveitando disso para criarem sites falsos para tentar vender o produto. Então a pessoa às vezes pega, compra, não recebe o produto original, não tem resultado, muitas vezes nem recebe, aí vai pedir o dinheiro de volta ou só tem dinheiro de cabeça. Então tome muito cuidado, pois o Hot Gel é vendido somente no site oficial do... E o fabricante me passou esse site oficial, eu vou estar deixando ele aqui na descrição do vídeo para ajudar vocês. Esse site oficial do Hot Gel é seguro, você vai poder efetuar uma compra segura, vai chegar certinho o produto na sua casa, você já vai poder iniciar o seu tratamento. Então se você está passando por isso, está passando vergonha na cama com a sua parceira, não está conseguindo satisfazer ela, não está incomodado com o tamanho do seu pênis, esse produto realmente vai te ajudar se você fizer o tratamento completo, usar direitinho todos os dias, o jeito correto de usar é massageando, passar no seu membro, no seu pênis todos os dias e ir massageando, e assim você já vai sentir os efeitos fazendo o tratamento completo com o Hot Gel. E foi esse o vídeo pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas, se restou qualquer dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp pessoal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!